Olá, eu sou o Bazan da Kistler Morse, uma empresa já consagrada em soluções de pesagem e outras grandezas correlatas em silos e em tanques, através de células de carga, microcélulas e seus controladores. Este vídeo expõe brevemente a aplicação das nossas microcélulas para o monitoramento de carga em pontes rolantes. Mas primeiro, vamos expor brevemente o que é uma microcélula. Basicamente, a microcélula é um extensômetro, ou seja, um sensor que, quando deformado mecanicamente, induz respostas de sinal elétrico diretamente proporcionais às deformações recebidas. A grande versatilidade da microcélula se dá ao fato de que ela foi concebida para instalação em estruturas já montadas, sendo apenas fixada, paralelamente, nas vigas de sustentação estrutural. Estas deformam comprimindo ou tracionando de acordo com a variação da carga de material colocado ou retirado dos tanques e silos. As microcélulas recebem as deformações específicas do local onde são instaladas e um controlador, parametrizador, linearizador e que também funciona como o display, faz a correspondência entre os sinais obtidos e as cargas correspondentes, funcionando perfeitamente em aplicações tanto de grandes como de pequenas proporções, já que a estrutura de sustentação em cada caso também é diferente. Note que isto não ocorre quando se usam células de carga, que exigem instalação em série, na linha de ação dos carregamentos e cujos sensores funcionam apenas para uma faixa específica de cargas. A aplicação das microcélulas em pontes rolantes conta com o mesmo princípio de funcionamento descrito, embora, por natureza, as deformações mecânicas aqui são muito mais frequentes e bruscas, incluindo choques e vibrações induzidas pela dinâmica na movimentação da ponte, do carro e do cabo de aço. Por isso, uma análise prévia de projeto é requerida, de modo a escolher apropriadamente tanto o local de instalação das microcélulas como o seu posicionamento angular, a fim de garantir o correto funcionamento desses sensores ao longo do tempo. A análise prévia do projeto garante também que a aplicação seja viável para diferentes configurações de pontes rolantes, como de viga única ou dupla, por exemplo, independentemente da sua carga nominal máxima. Além disso, é utilizada em campo a técnica de correlação de imagens digitais, onde se mapeiam as deformações mecânicas da viga e ou do carro da ponte diante de dois cenários com carregamentos diferentes, permitindo estudar convenientemente onde e de que modo fixar as microcélulas para cada caso específico. Em diferentes aplicações realizadas, que incluem desde pequenas talhas até pontes de viga única ou dupla de grandes proporções, pudemos analisar e constatar a sensibilidade do nosso sensor diante de diferentes situações. As respostas de sinal foram analisadas criteriosamente, particularmente diante da dinâmica no translado da viga, do carro e na movimentação do cabo de aço, independentemente. O resultado nos habilita a propor esta solução com a confiança de satisfazer a expectativa dos nossos clientes em usinas siderúrgicas e em diversos contextos industriais.